O que é que é o jogador? Dê sua mensagem, gente. Minha mensagem? Eu não tenho mensagem nenhuma, tio. Rápido. Não tem nada pra falar. E você? Parabéns pra nós, mano. E você? Legal, da hora. O que é que eu ia falar? Não sei. A última mensagem, mãe. Obrigada, Leon 13. Vamos lá, molecada. Beijo. Vamos lá, a última mensagem. A última mensagem, Gabi. Gabi, a última mensagem. Ai, não. Não, meu Deus. Diga, eu amo meus professores, diga. Oi. A mulher tá no YouTube, hein. Não, porque... Tem que ir falando... Mas ela fala assim.